Seu bebê parou de mexer ou tá mexendo menos do que ele costumava mexer antes? E agora, o que você vai fazer a respeito? Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher e hoje eu vou falar pra você o que fazer quando o neném não mexer. Primeiro, é comum que os bebês mexam a cada meia hora, mais ou menos, que a mulher consiga sentir o neném mexer. A partir de quando? Os primeiros movimentos começam ali por volta de 16 semanas, tá? Eu tenho um vídeo que fala sobre como o neném começa a mexer. Dá uma olhadinha aqui. Depois disso, com 20 e poucas semanas, começa a sentir os chutinhos, aquela parte bem gostosa da gestação. E a mulher se acostuma a ter sempre o neném mexendo na barriga e muitas vezes nem percebe se mexeu quantas vezes ou a cada quanto tempo. No final da gestação, é muito importante que a gente faça o controle da movimentação fetal. Antigamente, se fazia até esse único controle, quando não se tinha ultrassonografia. A gente fazia o mobilograma, que é o controle dos movimentos fetais. A mamãe botava a mão na barriga e sentia os movimentos. Como é que você tem que saber qual é o movimento, né? Você vai botar a mão na barriga, vai ficar segurando até mais ou menos uma meia hora. O neném tem que mexer pelo menos uma vez. Se você não sentiu, aí tem que ir no hospital pra avaliar. Muitas vezes, a partir de 34 semanas, a gente vai fazer um exame chamado cardiotopografia, que dá uma avaliada em como é que o bebê está. E você sabe mais sobre esse exame aqui. E também, existe a possibilidade de precisar de uma ultrassonografia. Aí pode ser ou um ultrassom obstétrico com Doppler, se tiver alguma alteração, se a gente suspeitar de alguma coisa. Ou então, se for uma fase gestacional um pouquinho menor, um pouquinho antes, a gente pode usar o perfil biofísico fetal, que você consegue ver neste outro vídeo aqui. A partir do termo 37 semanas, às vezes você percebe um pouco menos a movimentação fetal, porque o bebê está mexendo, porém ele não consegue mexer daquela forma como antes, porque falta um pouco de espaço. Mas é importante que sinta o movimento, não se atente tanto na força do movimento, tá? É mexer que importa. Se você acha que o neném está mexendo menos do que o normal durante umas 6 horas, vale a pena ir para a maternidade. E se você acha que o neném não está mexendo, botou a mão na barriga e ele não mexeu em meia hora, vai também avaliar, não custa nada. E a gente pode pegar alguma alteração precoce, em um momento em que a gente consegue ajudar bastante ainda a mamãe e o bebê. Certo? Então, fiquem ligadas, não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E até a próxima!